TV Tradição, em Portão, estamos aqui para a transmissão ao vivo do 28º Interveiro Cultural de Peões do Rio Grande do Sul. Conosco o Governador do Estado, José Luis Sartori. Uma alegria recebê-lo aqui em Portão, nesse evento tradicionalista. E já lhe pergunto de cara, a importância de Portão, a importância do tradicionalismo para receber o Governo do Estado aqui assim, Governador? Olha, para nós, eu fui convidado pela prefeita, Odete, conhecida por Odete, uma figura que eu tenho mais respeito. E ela e toda a comunidade e o movimento tradicionalista gaúcho vieram me convidar e aí nós encontramos esse horário para que simbolicamente nós manifestássemos, em nome do Rio Grande do Sul, o desejo de que esse encontro e esse interveiro cultural ele seja a melhor oportunidade de elevação da nossa tradição, da nossa história, do folclore. E para Portão, eu sei que isso é muito importante, a manifestação de valorização dos costumes, a valorização do folclore, do encontro, da convivência e da participação da comunidade que também, direta e indiretamente, se envolve e eu sempre digo pelos lugares onde tenho andado, mesmo no movimento tradicionalista, seja num evento cultural, seja numa exposição, seja num encontro marcado, vamos dizer, pela economia do local, ou na celebração da produção, ou também a do plantio. Todos nós temos que estar ali porque nós temos a obrigação de manter os eventos. dentro das dificuldades dos desafios financeiros que todos vivem hoje, é preciso ter a clareza de quanto mais o evento se realizar e se consagrar, mais a comunidade se sente com autoestima, com vontade de participar, de ajudar e de colaborar. E quando vem dentro da tradição, do folclore, da cultura e também da trajetória de uma comunidade como é a de Portão, aliada à questão da tradição e da cultura, isso faz mais bonito ainda, e isso enleva e ajuda também as novas gerações de compreenderem que isso é importante na vida de uma comunidade como Portão, para a região como um todo, e é um exemplo que mesmo na dificuldade, todo mundo vai estar junto, trabalhando, operando, para valorizar a cultura. Governador, só mais uma pergunta, que a fila é grande para falar com o senhor, mas o momento que passa hoje especificamente, esse final de semana, está um clima bem quente, conturbado a nível nacional, com tudo que está acontecendo na política, e a questão corrupção, essa palavra está no meio, está na cabeça de todo mundo, em especial o Ministério Público, criando maneiras, artifícios de combater a corrupção. De que maneira, e aí puxando para o nosso assado, para a TV Tradição, que quer falar sobre tradição gaúcha, de que maneira que o senhor vê esse trabalho, aqui em Portão, governador, falando com a prefeita, há pouco quando eu entrevistava ela, ela me falava do trabalho que está sendo feito nas escolas municipais, preparando as crianças desde cedo, nessa direção. O tradicionalismo gaúcho leva os maiores eventos dentro dessa cidade de Portão. A situação atual, Brasil, corrupção, como o senhor vê, situaria tradição gaúcha neste meio? Eu acho que o Rio Grande já tem uma história e tem uma trajetória muito bonita pelo seu povo, a sua gente, é o maior capital humano que nós temos nessa história, é o povo gaúcho, são as gaúchas e os gaúchos. Nós que tivemos também uma formação espanhola, nós fomos depois para Portugal, mas na verdade nós somos patriotas e brasileiros, porque no fundo desejamos ser. Nós, em todos os momentos da história, sempre encontramos um caminho para solidificar a paz e criar um ambiente de divulgação, de participação e de envolvimento democrático, de preservação das instituições. É bem verdade que nós todos temos que superar a corrupção, nós todos temos que trabalhar seriamente com responsabilidade e procurar fazer as coisas direito e bem feitas. Por outro lado, eu espero, como governador, que esse momento que nós estamos atravessando no país seja para melhorar a vida do nosso país e que aquilo que existiu de errado, de equívoco, ele não se faça de novo. Mas, acima de tudo, eu espero, como governador, que haja paz, que haja tranquilidade, serenidade e, acima de tudo, não exista nenhuma aventura e nenhuma violência e que se preserve democraticamente todas as instituições da vida do nosso país. Muito obrigado, governador. Não vamos entrar em questão política, que essa já tem gente demais aí perguntando. Muito obrigado pela entrevista. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Uma boa sorte para todo mundo, um bom evento para todos e que todo mundo se sinta muito feliz por participar mais uma vez da vida comunitária, mesmo que seja no entreveiro cultural. Muito obrigado.